Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês? Aqui quem está falando é o apicultor Leandro Petri. Sejam todos bem-vindos ao canal. É, abelhudos, no vídeo de hoje não está sendo fácil, não está sendo um dia bom de novo. Eu acho que o urubu de baixo cagou no de cima. Tem que rir para não chorar. Seria trágico se não fosse cômico, ou cômico se não fosse trágico, meu Deus. Como vocês viram aí nos reels que eu postei, a Kombi deu pitimbo o diferencial. Foi a planetária dela e a caixa satélite, foi para o saco. Está no mecânico. Então está arrumando lá. Aí, muita barreira. O que aconteceu? O caminhão não segurou, foi para trás. Eu amassei o para-choque do caminhão e quebrei as duas lanternas. Bom, agora eu estava saindo para ir no mecânico ver a Kombi. E pegar o caminhão ali, arrumar as lanternas dele e o para-choque. Eu estou pagando os PK de novo, agora não é de Kombi, é de Mercedão. Acabei de subir a subida, o filho da mãe me morreu. E como é, acho que o marcador dele não está marcando direito, não sei. Eu acho que está no fim o diesel. Pus uma varetinha, pus lá, está com pouco diesel. Provavelmente pegou ar. O que eu fiz? Eu voltei aqui no sítio a pé, dá um quilômetro e pouco, dois quilômetros. Ainda bem que não está muito longe. Estou levando um pouco de diesel do trator aqui. E vou tirar o ar dele. Mas olha a mão de obra, cara. Olha, tem dia que as coisas não vai. Tem que rir para não chorar. E o maridão não está comigo, que está cobrindo férias lá. Janeiro, fevereiro não está comigo, só em março. Torresmão está em Americana, fazendo os exames dele. E está meu pai e minha mãe. Meu pai que está comigo lá, ficou lá no caminhão. Agora eu vou lá. Ainda vai tirar a hora. Vou mostrar aqui para vocês, como que está. Estou levando as ferramentas para tirar o ar. Estou levando o funil para pôr um pouquinho de diesel, que é o único que eu tinha aqui. E olha como está a estrada aqui. Olha a barreira. Olha só. Vou até mostrar para vocês onde que o caminhão escorregou. Embalei ele, ele veio até aqui. E daqui ele desceu escorregando para baixo. E aqui é um rio. E é um puta pirambeiro aqui. Vou mostrar aí, abelhudos, como que está a estrada. A estrada está moída. Não para de chover. Olha onde que o caminhão me enfiou. Derrubou aqui, derrubou ali e bateu naquela árvore lá. Parou lá. Graças a Deus, só foi as duas lanternas e o para-choque. Olha a subidinha. Olha que terrível. Não pega sol aqui. Está um liso. Agora eu peguei a carriola para levar o diesel, as coisas. Para não ir na mão, porque a distância é meio longa e vai cansando, né? E o trator é muito pouca coisa, pai. Já é bom que nós já fazemos um exercício que está meio gordinho, né? Mas vai a onda, né, homem? Essa lástima. Agora é a Kombi que eu pagava os PKs, agora eu estou pagando de Mercedon. Ah, meu Deus. Começou cedo. Aí, ó. Olha as lanternas quebradas. Para choque amassado, né, pai? E olha lá, ó. O tempo ajudando nós, ó. Ó a chuvona velha vindo, ó. Vamos pôr o diesel aí no tanque e ver se tira o ar dele. Para ver se nós sai antes da chuva, né? Teve que improvisar. Achamos sua lata. E aqui, ó. Vamos ver se agora dá. Vai devagarzinho. Essa porcaria. Está vazando? Não, né? Acabamos de colocar o diesel. Limpar as coisas e tirar o ar. Mas olha o tempão. Ai, ai, ai. Vamos abrir aqui. Dar uma lavada nesse aqui para guardar. Ainda bem que tinha essa aqui na caixa de ferramenta ali que salvou nós. Para pôr o diesel. Serta até uma mangueirinha, mãe. Aí já está bom. Vou guardar ali na caixa de ferramenta. Meu Deus do céu. Vou pôr essas coisas aqui dentro. Não, a tampa está aí. Aí, vou fechar aqui. É, guardamos as coisas e o tempo começou a reinar. Tirar o óleo ali, ó. A bombinha lá. Tem que fazer subir aqui na bomba. O duro, sabe o que que é duro? Minha mão está cheia de diesel. Olha lá. Está lindo. O Leandro está falando aqui. Que a mão dele está cheia de óleo de diesel. É, sopa. Beleza. Agora, tem que bombear. Ele vai bombear para tirar o ar. Aqui até sair diesel ali. Aí ela vai ficando dura. E a chuva... Olha lá. Está vendo? Está vendo o diesel sair? Eu não vi, mas deixa eu aumentar. Daqui. Aqui. Olha o fio. Aqui, olha. Agora aumenta tudo. Olha lá. Aqui, olha. Esse botãozinho é da bomba. Você bomba, olha. Saiu diesel. Olha lá. Está caindo lá embaixo, olha. Agora você aperta e dá na partida, né? Para ver se... Você não precisa tirar o parafuso. Só sortar aí. Vamos ver se ele pega, né? Olha. Cheiro de diesel. Olha a situação do Leandro aqui, gente. Vida de caminhão. Vamos lavar a mão. Vamos ver se ele pega. Vamos ver. Ele vai tentar funcionar. Vamos ver. Vai lá que eu estou filmando ainda, Lê. Vamos ver se ele pega, bora. Vamos tentar funcionar o motor. Realmente era falta de óleo, olha lá. Para não perder o costume. Olha lá. Quem disse que ia não conseguir? Eita. Eita, vindo caminhoneiro. Fizemos uma miserável pegar. É, agora nós vai lá ver o que está acontecendo com a Kombi. Arrumar esses paralanos. Se der tempo, 4 horas. E essa é a vida. No mato. Essa é a vida de caminhoneiro. Mas fizemos o bruto pegar. Fizemos. Agora tem que ir lá no posto por mais combustível. Senão vai dar ar, irmão. Beleza, Belhute? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like para nós. Um comentário aqui embaixo que nos ajuda muito no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. E tudo de bom para vocês.